Chegamos E aí? E aí? Ah, moleque! E aí? E aí? O amor da sua filha e hoje eu sou gay! Joga mão, aê! Joga mão, aê! É com a Samoa meu maridão Ela gosta de descer Joga mão, aê! Seu paulo Scream Triangle Neckdangle Gente do céu, só passou o dia no sol na praia, no Rio de Janeiro, acabei de chegar aqui em Lages, Santa Catarina. Acabamos de pousar aqui, tá 10 graus, sensação, acho que tá de 7, não sei, tá ventando muito. Ô frio! Esta aqui é a caminha da casa de show, daqui a pouco eu vou fazer mais snap pra vocês, tá? Vamos esquentar esse trem aqui, vamos esquentar essa cidade. Música Ah meu Deus do céu, estou treinando, não acredito não, olha o que é que vem, olha. Casal perfeito, bora personal. Bora. Ó aqui é natural, viu? Agora tudo. Aqui é natural. Então molecaio. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.